Bom dia pessoal, aqui é o Pereira do Canil Pereira, Pete E dá um bom dia aí dos nossos lindos filhotes Olha a linda lá com uma manchinha preta no rosto Akira O Brutus aqui embaixo Nosso grande Brutão Brutus A nossa linda Akira aqui do lado, a linda Esse filhote aqui do canto já está vendido Aqui nosso teste é de touro, nosso pó Vai Cambola Engraçado que esses dois irmãos Esses dois irmãos aqui Só querem estar juntos O raio lá e a linda São irmãos inseparáveis Então é isso pessoal, aqui é o Pereira do Canil Pereira, Pete Para acessar a nossa página do Instagram Pereira, arroba Pereira, underline Pete E aí Música